Eu Pico Sem saber o que fazer Quero te deixar Você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Se estou na facada Quero ir no cinema Você não gosta Um motelzinho Você fecha Nós estamos aqui na Ilha do Amor Precisamente em São Luís do Maranhão Porque hoje tem A companhia muito boa E diversos artistas Para trazer 2019 Achei muita coisa boa E entre eles Fabrícia que se apresenta no palco Nesse momento A gente vai conversar Com alguns visitantes Saber qual a expectativa Para esse ano que está chegando Com força total Olha eu vim de São Paulo Eu sou turista É a primeira vez Mas é bacana Eu vim porque eu vim falar muito bem Primeira vez eu estou conhecendo Aqui o São Luís Amei Está ótimo Valeu a pena com certeza São Luís é do amor E a de felicidade Então valeu a pena E está valendo a pena Graças a Deus Comandante uma festa como essa Governo do estado está de parabéns Muito policiamento E com fé em Deus Será mais um evento Com muita segurança Com certeza Nós viemos aqui Para garantir a segurança De quem veio comemorar o ano novo Estamos com mais de 600 policiais Voltados para esse réveillon Aqui especificamente Só nesse setor 120 policiais Com uma base ali de apoio Então qualquer necessidade A gente vai dar o atendimento De qualidade Que a polícia vem tendo Durante o ano todo Muito feliz E todo o setor do turismo Todo o setor da cultura Comemorando esse ano de 2019 Que promete ser melhor do que 2018 Nada melhor do que receber 2019 Com o clássico do pagode Hoje nosso convidado especial Luís Carlos Banda Raça Negra Qual a expectativa Para receber 2019 Assim com essa multidão Esperando lá fora Acho o melhor possível Eu estava dizendo Na verdade a carreira do Raça Negra Começou no Nordeste Eu vim de Fortaleza Vim para o Paranhão Foi para o Rio Grande do Norte Foi para Paraíba Para Bahia Então nós começamos aqui Começamos em Bacabal Balsa Codol Santinei A gente ficava rodando E hoje E hoje Muito feliz De estar aqui Fazendo esse Réveillon Essa mudança de ano De 2018 para 2019 Eu espero que A gente seja feliz Todos os sonhos que a gente Pense Se realize Que é o clichê Que todo mundo diz Mas ser feliz É o principal O MTV de Poção de Pedra O MTV de Poção de Pedra Obrigado.